Como garantir que as políticas de proteção às mulheres alcancem ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, garantindo os mesmos direitos para as mulheres das comunidades ribeirinhas da Amazônia, dos pampas gaúchos, do centro do Brasil, do semiárido? Bom, essa é a ideia da ação Mulheres do Brasil. Quem vai falar mais sobre isso para a gente é a secretária especial de Política para as Mulheres, Fátima Pelais. Fátima, explica para a gente como que isso vai funcionar. Nós estamos fazendo uma escuta social em cada região do Brasil. É por isso que nós falamos Mulheres do Brasil. Estamos começando pela região amazônica, a nossa região norte, e ali nós queremos pegar as boas práticas, o que já existe para empoderamento dessas mulheres, é se nós enfrentarmos a violência. Iremos pegar as práticas na questão da autonomia econômica, de educação também, e também da punição. O que nós estamos fazendo hoje? Então, é escutar e apontar caminhos para que nós possamos implementar as políticas públicas voltadas para uma sociedade mais igualitária. E só teremos isso se tivermos homens e mulheres nas mesmas condições. O nosso Brasil é imenso. Então, realidades diferentes e problemas iguais. Então, necessário se faz ouvirmos essas mulheres, ouvirmos quem está na gestão de políticas públicas, e a partir daí nós aprimorarmos considerando essa realidade. E quem que pode participar? Governo, sociedade, organizações de mulheres? Nós teremos na mesa participantes do setor público em relação à questão do executivo, do legislativo, do judiciário e também dos movimentos sociais. É um amplo debate com a participação de vários ministérios do governo federal, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento também. Nós vamos ali estar em uma escuta e temos também a participação de empresas que já vêm fazendo um trabalho nessa região, como a Natura. Então, nós queremos ouvir as boas práticas, como é que está sendo feito, e a partir daí fazermos esse detalhamento para que nós possamos aprimorar. Que não sejam só ações pontuais, mas que nós possamos trazer enquanto política pública do governo federal. Portanto, podem participar todos aqueles que têm uma preocupação com a importância da mulher, com uma sociedade mais justa. Mulheres e homens, não é voltado apenas para a mulher. Nós, mulheres, somos protagonistas dessa ação. Mas nós sabemos que só juntos, mulheres e homens, nós podemos fazer uma sociedade melhor. Então, todos que fazem parte do trabalho em relação a uma sociedade melhor, a considerar a importância da mulher nesse desenvolvimento, podem e devem participar. Então, agora começamos na Amazônia, em seguida nós vamos também para o Sul, para o Nordeste, ou seja, é ouvir esse Brasil imenso. E que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. E que nós precisamos dar visibilidade e, a partir daí, fazer com que isso possa chegar em cada canto do Brasil. É considerar a realidade das nossas mulheres do Brasil e sabemos dos problemas que são ainda muito graves.